O Trilha de Letras de hoje faz uma homenagem a um dos maiores escritores de todos os tempos, João Guimarães Rosa. Ele revolucionou a literatura com a sua linguagem inventiva e com o universo mítico do sertão brasileiro. E quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a filha do Guimarães Rosa e também colega de profissão, Vilma Guimarães Rosa. Querida, muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos bater papo sobre a sua obra e a do seu pai também. Muito bem-vinda. Muito prazer e muito obrigada por me convidar para o seu programa. Pois vamos em frente. Bem, uma das marcas do Guimarães Rosa é justamente a linguagem, o trabalho com a palavra. Mas já que nós temos acesso a você, que é a filha dele, eu quero saber como é que era o Guimarães Rosa pai. Como é que a literatura entrava na casa, no dia a dia, no café da manhã? Como é que era isso? O meu pai era assim, engraçado, piadista, divertido e criativo. Até no modo de ensinar lições de vida, ele sabia criar. Por exemplo, ele era supersticioso, muito. Então ele me ensinava como proceder para me proteger contra o que ele achava perigoso. E é engraçado, você chegou aqui no estúdio e já falou, a minha bolsa não pode colocar no chão. É. Ou seja... Perdei a superstição. Ele era muito supersticioso. E você escreveu, então, o livro Relembramentos. Como é que foi o processo de escrita desse livro em que você fala das memórias do seu pai? Olha, foi muito doloroso, porque eu escrevi esse livro, pouco comecei a escrevê-lo, pouco depois de papai ter se encantado, como ele dizia, que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que ele estava cada vez mais vivo à medida que eu escrevia. Porque eu ia apresentando o meu pai às pessoas que já conheciam a obra dele, mas não conheciam o homem, porque ele tinha várias personalidades. Ele era o escritor, o diplomata. Antes de tudo, era o médico do interior, onde eu nasci. Você sabe que ele é que fez o parto da minha mãe, no interior. Escolheu o lugar onde não havia médicos, porque ele era um idealista. Então, ele anotava, como médico, as conversas com os clientes. Mas ele dizia uma coisa muito bonita. Até o fim da vida, como se existisse fim de vida para Guimarães Rosa, não pode haver fim. Sempre há um recomeço. Mas ele dizia, o seu primeiro banho foram minhas lágrimas de alegria. Porque ele fez o parto da minha mãe e me segurava e chorava. E a minha mãe dizia, põe o bebezinho na caminha dele, porque você vai deixar cair. Ele dizia, não deixe cair nunca. Olha, ela está sorrindo. Ele dizia que eu nasci sorrindo. E continua sorrindo. Ah, continua. Que bom. O sorriso é a minha arma em todos os momentos. Nós moramos em Paris, ele servia na Embaixada em Paris. E eu ficava impressionada, porque foi a primeira vez que eu vivi com o pai escritor. Ele escrevia de manhã até a hora de ir para a Embaixada. Ele era ministro conselheiro lá. Depois, ele escrevia quando voltava para casa. E de noite, ele escrevia até tarde. Impressionante. E não à toa, então, temos a vil escritora. Porque você, então, cresceu cercada por esse universo de vendo o seu pai. Exato. Aliás, aquilo me fascinava. E, ao mesmo tempo, provavelmente, eu imagino que talvez não sufocava também um pouco, não era uma relação meio dúbia de incentivo, mas, ao mesmo tempo, que peso nas costas. Não, não. Engraçado, nunca me pesou ser uma Guimarães Rosa. Eu achava divertido até. É? Porque, por exemplo, meu pai não gostava de vida social. Eu é que representava ele em tudo. Aí ele dizia assim, não, é muito cansativo. Não sei como você não se cansa de me representar aí. Eu digo assim, mas é me divertido porque eu encontro meus personagens... Nesses lugares. Nesses lugares. Se o senhor for, vai encontrar. Ele dizia, não, os meus personagens são como o meu sertão, metafísico. Porque ele não conhecia bem o sertão. Ele não acessava... Não era necessariamente esse olhar observador do escritor, né? Exatamente. Ele não tinha isso. Ele ia tudo pela... É tudo... Pela metafísica. Metafísica. Ele dizia que os livros dele haviam sido ditados. Ele contou, eu estou escrevendo um livro sobre o sertão que se passa... É uma história muito interessante que se passa no sertão. Eu disse, o senhor está em Paris e vai escrever sobre o sertão. Ele disse, mas o meu sertão, viu, minha, é metafísico. Então, ele começou o grande sertão em Paris. Em Paris. E quem informava muito ele era o pai dele, o meu avô. Ah, e aí ele trocavam cartas com informações. Mas cartas, e naquele tempo não era tão fácil a correspondência. Mas quando chegava a carta de Brasil, do meu avô, ele dizia, carta do vovô. Eram páginas com aquela letra linda do meu avô e contando detalhes sobre o sertão. Falando, então, já do seu primeiro livro, que é o Acontecência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa semana Guimarães Rosa. Primeiro da Alegria, do livro publicado. Uma segunda-feira, 13. Apesar de eu ser supersticiosa, 13 é o meu número da sorte. Então, dia 13, lancei Acontecências. E foi escrita a bordo desse barco. Que aparece aqui na capa. E eu tinha acabado de descobrir o mar. E três dias depois, o papai tomou posse. Não, e aí, mas me conta no lançamento, como é que foi? Ele foi, por exemplo, no lançamento? O papai primeiro me disse que não iria, porque ele, até brincando, disse, eu vou roubar a cena. Eu vou ficar assinando autógrafos e você é a estrela da noite. Eu fiquei indignada, até disse, papai, deixa de pretensão. Nada a dizer, eu quero que o senhor vá. Ele combinou com o meu marido, que foi cúmplice dele. Se escondeu atrás de uma decoração, porque a festa foi em volta da piscina do Yacht Club. Ele disse que não iria e foi. E foi escondido, para assistir eu, na maior pose, né? Deslumbrada, feliz, porque realizei o meu sonho, que eu escrevo desde pequena. Fui jornalista também, fazer jornalzinho. E a história de como você conseguiu a publicação também é interessante, porque eu imagino que se chega lá o livro falando, ó, da filha do Guimarães Rosa, facilmente seria publicada, mas não foi bem assim, você não quis esse caminho tão fácil. Primeiro, tudo que eu escrevia, eu gostava de falar a respeito. Esses contos eu guardei, eu não mostrei nem ao meu pai, porque eu tinha medo da crítica. Porque se ele fizesse alguma crítica, eu não publicaria aquele conto. Eu queria ficar solta, independente. Então, eu telefonei para o José Olimpio e mandei dizer que eu queria falar com ele sobre o meu livro. E ele veio ao telefone. O José Olimpio era uma pessoa maravilhosa. Ele era galante, ele era compreensivo. Veio ao telefone, conversou comigo e me convidou para almoçar, mas eu tinha que me esconder. Coincidiu que meu marido e eu íamos viajar para o exterior, e eu disse que quando voltasse, eu queria saber se o livro havia sido aceito. E quando nós voltamos da viagem, eu telefonei, eu dando um outro nome. E ele disse, olha, o seu livro é ótimo. E comparou a escritores que eram meus contistas favoritos. Bom, eu fiquei maravilhada. O que são quais? Aproveitando. Stevenson, Gui de Maupassant, Tchekov, de vários países diferentes, né? E Pearl Buck. E aí, continuando, então, você publicou o livro numa segunda-feira, dia 13. Três dias depois, ele tomou posse na academia. E eu... Ele ensaiou o discurso lendo para mim. Engraçado, havia umas... Papai era supercioso e muito espiritualista. Ele tinha medo daquela semana. Era emoção demais. Ele falou isso? Falou. Eu disse, papai, o senhor às vezes fica assim, pensativo. Ele disse, são emoções, são muitas emoções. Aí ele tomou posse, acabou o discurso. Três dias depois, após o lançamento desse livro? Numa quinta-feira? Quinta-feira, 16. E três dias depois, morreu fulminado por um infarto. Mas eu dou graças a Deus da nossa despedida. Ele escreveu uma carta linda, que está aqui no meu livro. Nesse aqui? Ah, ele escreveu uma carta pelo lançamento. E quando acabou a festa do lançamento... Que foi no Yacht Club. No Yacht Club. Ele veio de braços abertos. Só estava a família, aquele grupinho. Família, os amigos mais íntimos. Aí ele saiu do esconderijo e disse aquele mantra que ele sempre dizia para mim, né? E me abraçou, me deu os parabéns. Aí eu chorei, me tinha emoção. Qual mantra? É que ele brincava e dizia, na vida, viu, minha? Ele dizia para mim e para minha irmã. A pessoa precisa ser lépida, a mulher precisa ser lépida, límpida e luminosa. E me explicou o lépida, os diversos significados. O límpida, diversos significados. E luminosa, que é a luz da alma, que é a mais importante. Com certeza. Então, nesse dia, mas eu, a minha irmã e eu, ficávamos sempre perguntando, já somos lépidas, desde pequenas. Todos os jornalistas tomaram nota, foi publicada a carta dele. E um jornalista me cobrou uma resposta ao meu pai. E aí foi publicado a resposta? Eles publicaram no dia que ele morreu. Ele pediu para a empregada comprar. E leu? E disse, olha, minha filha fez um poema para mim. Me telefonou, emocionadíssimo. Eu disse, mas que beleza de semana, papai. O senhor me escreve aquela carta linda, lida em plena noite de autógrafos. Meu, minha noite de autógrafos. E eu consegui me inspirar para a resposta. Então, ele me disse, viu, minha vida, como é, não é? Aí ele disse aquela frase linda, que a vida esquenta, esfria, remexe, mas a gente precisa de coragem. Tivemos uma conversa muito bonita. Relembramos Paris. Ele disse, você começou em Itaguara, hein? Lá na roça, não entendeu? De lá foi para Barbacena, onde nasceu sua irmã. Foi para Belo Horizonte. Veio para o Rio, para Tijuca. Tijuca, ele achava muito chique morar numa casa no Tijuca. Depois Copacabana. Depois Paris. Aí eu disse, é, papai. Foi, foi. E a vida vai continuando. Para onde nós iremos, mais lugares. Então, fizemos planos. Isso eram oito horas da manhã de domingo. Às oito horas da noite, ele morreu fulminado. Nossa. Mas eu agradeço a Deus. A nossa despedida foi uma semana linda. E uma troca literária. Uma troca. A nossa despedida foi literária. Claro. Ele, uma carta linda. E eu, um poema. Eu que nem sou poeta, me inspirei e fiz um poeminha, que ele adorou. E que está nesse livro. Está nesse livro. E o espectador pode conferir. Um dos maiores críticos literários do Brasil, Antônio Cândido, dizia que Guimarães Rosa não pode ser reconhecido como regionalista, propriamente dito. Por quê? Vamos ver o que a pesquisadora Lívia Baião tem a dizer sobre o assunto. O que ele fala? O que Guimarães está preocupado? São as questões do homem e nossas questões. Por exemplo, o bem e o mal. Ele conta muitos casos no começo do Grande Sertão sobre, por exemplo, um pai e a mãe, uma mãe que maltratam um filho. Uma maldade gratuita. Ele conta muitos casos tentando entender por que existe. Então, assim, por que que isso acontece? Ele se pergunta também de Adorim. Ele encontra de Adorim num rio, né? Eles vão cruzar o rio de Janeiro, não, um rio que chama de Janeiro, juntos. E depois ele reencontra de Adorim lá, já, Jagunço, quando eles são mais velhos. E ele se pergunta, mas por que que eu encontrei? Por que que eu estava ali naquele minuto, naquela hora, naquele rio e eu encontrei aquela pessoa ali e eu reencontrei? Coisas que a gente se pergunta, né? Então, assim, e Deus existe ou não existe? O diabo existe ou não existe? Ele fez o pacto ou não fez? Ninguém sabe, não tem essa resposta, né? Como a gente também se pergunta, são questões que ele parte do sertão para ganhar o mundo. Ele dizia que Goethe era sertanejo, que Flaubert era sertanejo e o que ele chamava de sertanejo era justamente isso, falar do homem, dos problemas que a gente se pergunta, né? Nossa, por que que aconteceu isso comigo? E tá tudo ali. Tá tudo colocado ali. Como você percebe, assim, esse universo do seu pai, né? Porque ainda... É um universo rosiano. Aliás, a Lívia falou muito bem. Falou muito certo. E ele era cônsul na Alemanha durante a... Ele foi vice-cônsul. Durante a guerra. Durante a guerra. E, inclusive, ele uma vez me disse, Vilminha, Deus... Essa frase eu achei tão linda. Deus está me reservando algo muito especial, porque me salvou a vida três vezes durante a guerra. Três vezes mesmo acentuadas de que ele escapou, não é? Dois vezes de bombardeio e uma vez da possibilidade de um submarino destruir o navio em que os diplomatas brasileiros estavam vindo. E, realmente, Deus estava... Hoje, ele foi eleito um dos dez maiores escritores do mundo, há poucos anos, na Europa. E ele ia ganhar o Prêmio Nobel. Mas foi o Astúrias que ganhou. Hoje, eu fico feliz, porque o mundo reconhece que ele... A força da literatura dele. A força da literatura dele. Muito bom. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você, que tem um projeto legal de literatura. Mande para a gente, para a nossa produção, que a gente tem prazer em mostrar aqui. Voltamos já, já, depois do intervalo. Olá. Eu sou a professora Silvana Chilivi e trabalho com língua portuguesa no estado do Poraná, no município de Nova Laranjeiras. Vou contar para você como surgiu a personagem Vototonha. Em 2005, eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Laranjeiras para criar um personagem que incentivasse os idosos a se vacinarem contra a gripe. Porque naquela ocasião, existia um boato de que quem tomasse a vacina poderia morrer. Por conta de eu estar sempre envolvida com teatro em sala de aula, Então, aí surgiu a personagem Vototonha, uma senhorinha espivitada que, por meio da poesia, ela dá o seu recado. Então, a Vototonha é uma senhorinha que carrega uma mala, e essa mala representa toda a bagagem de conhecimento que nós acumulamos durante a nossa vida. Dentro dessa mala, a Vototonha carrega livros e a sua boneca Manuela. Ô Manuela, 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 vou contar para você o que tem no coração dela. Olá, o Trilha de Letras está de volta e hoje conversando sobre um dos maiores escritores da nossa literatura brasileira, João Guimarães Rosa, com ninguém menos do que a filha dele, também escritora, Vilma Guimarães Rosa. Mas antes de voltar ao bate-papo, vamos ver que dica literária a Cate Navarro tem para a gente. Oi, pessoal, Guimarães Rosa tem uma obra de resgate da cultura popular e um jeito de contar histórias muito peculiar e criativo, com uma linguagem própria, como é o caso, por exemplo, do seu livro de estreia, Sagarana, de 1946, com vários contos da cultura popular e regionais de Minas Gerais, terra do Guimarães. Aqui, eu vou ler um trechinho para vocês de um desses contos, Corpo Fechado. José Boi caiu de um barranco de 20 metros, ficou com a cabeleira enterrada no chão e quebrou o pescoço. Mas, meio minuto antes, estava completamente bêbado e também no apogeu da carreira. Era o Espanta Praças, porque tinha escaramuçado uma vez um cabo e dois soldados que não puderam reagir porque eram apenas três. Todos os contos começam com um pedacinho de uma cantiga de roda como esse aqui. A barata diz que tem sete saias de filó. É mentira da barata? Ela tem? É uma só. Vilma, voltando aqui ao nosso papo sobre a sua obra, você é contista, certo? E essa edição do Acontecências saiu pela Nova Fronteira e há outros livros que vão sair. Os outros livros vão sair em breve, não é isso? É, porque estão todos esgotados. São reedições, naturalmente, trabalhadas, porque o escritor nunca acha que foi perfeito. Nunca está pronto. E quais são os seus temas principais, assim? Quais são os temas que te interessam? A vida. A vida, os modelos de vida. Por exemplo, o próximo que vai sair é este aqui, as visionárias. O papel da mulher na história da vida. E agora você está fazendo um romance? Estou. Meu primeiro romance. Como se chama? A... Está aqui. Está aqui. Verdades Provisórias, na Magia da Borboleta. É. Mas como eu sou contista, e conforme você adivinhou, cada capítulo do meu livro, do meu romance, será um novo, diferente conto. Conta um pouquinho, não pode contar para a gente a história? Você me sobe o contor dos bastidores, é isso? Não pode contar? Não, eu posso contar. Ah, então, por favor. Até bom que fica gravado. Viu aí. Já está registrado. É a história de uma joia, porque eu sou louca por borboletas. Aliás, eu tenho uma aqui, né? Então, a borboleta é o símbolo da transformação. Era um bichinho, enfim, inofensivo, mas também não bonito. Mas, de repente, se transforma numa borboleta, que é um dos insetos mais lindos do universo. Então, é a história de uma joia em forma de borboleta que vai levando a felicidade, a alegria de viver. Há diferentes mulheres, cada uma tem o seu problema e a borboleta ajuda a resolver o problema. Então, a cada capítulo, que é, na verdade, uma espécie de conto costurado pela borboleta. Exato. E eu não gosto muito de falar por superstição. Falar do livro antes. Mas você está sendo padrinho. Ah, viu? Que bom. Então, temos um furo aqui. Esse também é um ensinamento do seu pai, não contar a história do livro antes de estar pronta? É, e não mostrar, não contar. E eu fiz isso com o primeiro livro, mas aí por outro motivo. Porque eu não queria crítica nem dele, nem da minha mãe, para quem eu mostrava sempre os meus escritos. Ah, entendi. Mas eu tinha medo de uma crítica mais severa, porque eu já queria publicar o livro. E você acreditava no livro? Eu acreditava. Não, imagina, eu sempre digo como escritor que, às vezes, para o escritor é libertador, mas também é um peso ler Guimarães Rosa, ler Machado de Assis, porque o escritor tem consciência de tudo que o precedeu, e você tem consciência do peso que você carrega. Eu imagino ser filho, por isso que eu perguntei a questão da... Às vezes me perguntam, pesa muito ser filha de Guimarães Rosa? Eu digo, uma rosa não pesa. Maravilha. Eu carrego uma rosa. Reza uma rosa nas costas. Nas costas. Assim que é bom. Bem, hoje ninguém tem dúvidas de que Guimarães Rosa é um autor fundamental. Mas e na época de seu lançamento, como é que ele foi recebido? Vamos ver. Houve muita controvérsia. Muitos autores, muitos escritores críticos não gostaram, principalmente do Grande Sertão, que é um livro mais difícil de ler. Por exemplo, o mais emblemático caso conhecido é o Ferragular. Ele não gostou definitivamente do Grande Sertão. Tem até uma revista chamada Leitura, que fez uma matéria cujo título era Escritores que não conseguem ler Grande Sertão Veredas. E vários famosos falaram. Então, foi necessário um tempo para que essa obra fosse digerida, porque é uma obra muito, muito diferente. A gente está, o Silviano Santiago fala isso muito bem, lembrando que, por exemplo, o Guimarães é contemporâneo do João Cabral de Melo Neto. O João Cabral é absolutamente minimalista. Ele dizia que, num poema que ele fez para o graciliano, ele escrevia com as mesmas 20 palavras. Você imagina um escritor que pensa, ou falando do graciliano, ou o próprio João Cabral. Escreve com poucas palavras. É um poema seco. De repente, você vai para um Guimarães Rosa, que é um rio. É um rio, um São Francisco de palavras. E o próprio Rosa, ele queria, ele escrevia para isso. Ele queria dar trabalho para o leitor. Ele não queria o leitor passivo. Se eu não me engano, eu não sei exatamente a expressão que ele usa, mas ele queria que o leitor fosse um animal feroz. Que ele estivesse falando com esse animal, que tivesse que o leitor lidar com essa linguagem que ele escrevia, que ele não queria falar nada comum. Ele estava sempre procurando uma coisa que te estranhasse, que te chamasse a atenção, que fizesse você pensar. Ele queria que você fosse um leitor ativo. O que é muito bom, né? O desafio é muito importante. E sabe o que ele falava dessa turma que não gostou da obra dele? Ele colava, ele tinha um álbum, ele colava os elogios brilhando assim, bonito, e de cabeça para baixo, as críticas contra. E dizia, eu digo, se o senhor perde tempo, eu não perderia tempo de colocar num álbum, não, porque essa turma toda, quando me conhecer melhor, vai mudar de ideia. Ah, que aí ele virava. Ele achava, ele era piadista. E ele dizia para mim, Vilminha, você tem tendências para finais imprevistos, você devia se dedicar. Eu digo, mas é difícil, é difícil. Aliás, eu adoro as suas obras. Eu levo você. Eu aguardo, obrigado, e aguardo o seu romance. Depois da borboleta, o seu romance policial. Então... Quem sabe se um dos contos não vai ser policial. Viu aí? Pronto. É, uma das histórias das mulheres. É uma das histórias das mulheres. Ou ela pode ser uma assassina, ou pode ser assassina. Uma vítima, exatamente. Mas ficamos, infelizmente, por aqui. O papo foi ótimo, está sendo ótimo, mas nós temos que terminar. Muito obrigado. Continuamos vivendo. Continuamos vivendo, continuamos escrevendo e lendo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Por favor, continue lépida, límpida e luminosa. E você também, lépida, límpida e luminosa. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do papo e espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri